Essa quinta questão aqui, gente, é uma reação de balanceamento, certo? Repara só, você tem aqui um alumínio no reagente, certo? E um alumínio no produto. Então o alumínio está ok, certo? Você tem aqui três cloro no produto e um cloro no reagente. Então se você colocar aqui o três aqui na frente do HCl, você vai ficar com três cloro, certo? Só que você vai ficar com três hidrogênios. E aqui tem dois, quer dizer, não está igual, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos apagar tudo e vamos começar tudo de novo. Como? Vamos colocar o dois aqui na frente do alumínio, certo? Aí vai ficar dois alumínio no reagente. Aí a gente coloca o dois aqui na frente do alumínio no produto. Fica dois alumínios. Só que vão ficar seis cloros, certo? Então a gente coloca o seis aqui, seis cloros, certo? Só que vão ficar seis hidrogênios. Aí a gente coloca o três aqui para ficar seis hidrogênios, tá ok? Aí somando o dois com o seis dá oito, né? Com o dois dá dez. Com o três dá treze. Alternativa D de dado, ok?